Estão mostrando onde eles plantam, aqui chama de bachimbras, aqui é uma bachimbras, aqui é uma bachimbras, aqui é um terreno aqui, ele é rosto, agora vou mostrar como que é uma lavoura aqui, aqui se planta uma bachimbras, se planta outro, milho, milho, arroz, então é plantado assim, olha o terreno. Só pela graça de Deus para produzir alguma coisa, e quando chove, chove muito, isso aqui alaca tudo, então eu estou fazendo isso aí, ver como que é um trabalho muito difícil, como que produzir aqui nessa região é difícil, melhor é ter. Hoje hoje existe mais economicos em nosso planamento, então eu acho que, isso aqui noếu é uma bomba de caráter com a bachimbras, processinho de diversidade, red e nós precisamos voltar mais do ar, com a bachimbras, quando a v Thena da caça vai separar da grande formato, olha a situação para vocês, E aqui trabalha de 4 da manhã até as 10, né, porque depois o sol não deixa ninguém trabalhar, não é isso? Então, é só por Deus. Mas eu creio que quando nós oramos, a buscar mais a presença de Deus. É um lugar que nós temos que nascer, viver, sofrido, né, mas nós temos que acreditar que nós não podemos escolher aonde nascer, aonde viver. Nós temos que acreditar que nós temos que colocar aqui, e aí, o outro, fica assim. Vamos lá, vamos lá. para que haja alimento neste mundo. Deus te abençoe. E quero mandar um abraço para a minha esposa e para os meus filhos. Estou aqui pela graça de Deus, da oração dos irmãos e do apoio da minha esposa e dos meus filhos. Amém.